Partiu mega cardio, tá minha filha? Pra queimar aquelas gordurinhas mais localizadas de apenas 8 minutos, tá preparada? Gente, super rápido pra queimar muitas calorias, vambora? Então ó, já prende o seu cabelo, já fala aqui pra mim ó, hoje eu vou dar o meu melhor, escreve, que eu sei que você vai dar o seu melhor pra mim hoje. Escreve aí, vai, profetiza minha filha. Então ó, é isso, então já vai dando seu like, já vai prendendo teu cabelo, já escreve tudo aí, se prepara, muita energia, muito gás, porque hoje tá de lascar. Se o treinão, ó, vou colocar aqui no meu relógio, tá o time, vai ficar aí aparecendo no seu visor aí, e aí a gente vai começar, são 30 segundos on e 30 segundos off, partiu já com o polichinelo lá em cima. Vem, abre e fecha, vamos, vamos, vamos! Se você não conseguir pular, ó, só abre e fecha, dessa forma, ok? Se der pra você pular, minha filha, se joga, vai! Se joga literalmente, vamos, 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 vamos! Lá em cima, vem, abre e fecha, bora, estende esse braço, vai mais, vai mais, vamos, vamos, vamos! São só 30 segundos, tá acabando! Vai, aê, respira! 30 segundos pra você respirar, aí a gente vai entrar no próximo. Eu quero que você faça um agachamento com o salto, então agacha e salta, durante 30 segundos. Se você não puder saltar, você vai fazer um agachamento normal, ok? E aí não precisa de impacto, fechado? Então, ó, respira que ainda tem tempo. O bom que o tempo ainda é um pouquinho maior, é o mesmo do treino, então, minha filha, vai ficar bom, hein? Prepara. 3, 2, ou agachou e saltou, vamos, eu e você. Agacha e salta, ó, controla a descida, amortece, ó, devagar. Amortece, vem. Bora, bora, bora! Vem, eu e você. Não me deixa aqui sozinha, hein? Vambora! Bora, meu time! Queima isso tudo! Vamos! Ai, ai, ai! Bora! Tá acabando, tá acabando! Tu já vai descansar, vambora! São só 8 minutinhos, vem! Respira! Tá acabando, tá acabando, tá acabando de descansar. Vambora! Respira 30 segundos. E a gente vai entrar no nosso próximo, tá? Eu quero que você alterne, ó, toca no joelho e alterna. Toca no joelho e alterna, fechado? Prepara comigo, então. 3, 2, 1. Vambora! Toca no joelho, ó, e vai. Toca no joelho e vai. Se não conseguir pular, é o mesmo movimento, ó. Só sem salto, tá vendo? Agora, se der, ó, mete o pé. Vamos! Vamos que vamos! Tu consegue, vai! Bora, time! Eu e você, eu e você, véi! Bora! Tá acabando! Aê, respira! Uau! Jesus do céu! Ó, presta atenção agora, que a gente vai pular pro ladinho. Então, ó, você vai. Pula, pula. Sempre amortecendo, agachando. Se não puder pular, é o mesmo movimento. Passa pro lado, agacha. Passa pro lado, agacha. Tá bom? Tá acabando o tempo do descalço, hein? Vambora! Eu e você aqui, preparou? Partiu! Vai! Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Vamos! Vamos, vamos, vamos! Não me deixa, hein? Vem embora! Agora, time meia. Nossa senhora! Vamos, vamos! Agacha isso aí que dá mais, hein? Aê, respira! 30 segundos pra você respirar. O negócio vai ficar de lascar. Agora, a gente vai fazer uma corridinha estática. Beleza? Então, quero que você corra aqui, ó, no seu lugar. Fechado? Não pode muito impactor, ó. Corre baixinho, dessa forma. Tá bom? Não tem problema. 10 segundos. Meu Deus amado. Prepara. 2, 1. Partiu. Correu, vem! Bora, 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 bora! Acelera, hein? Se der pra você acelerar, acelera, hein? Vamos, 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 vamos! Acelera, vem! Eu e você. Eu e você, eu e você. Vamos! Bora, bora, bora! Vamos, vamos, vamos! Acelera! Vai, tá acabando! Vamos, 4 segundos. Vem, 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 vem! Não seja o Zé. Não seja o Zé, hein? Respira. O Zé, meu filho. O Zé, meu filho! Você tá mais pro lado que pra cá. É! Você tá mais pra lá do que pra cá. Não seja o Zé, hein, gente, ó. Saúde! 30 segundos. Pronto, não pode dar confiança. Não pode dar confiança pra você. Respira. Vamos fazer comigo agora? Eu e você? Então, ó, vamos pular pra frente, tá, ó. Pulou, voltou. Assim, viu? Pulou e a gente volta, tá? Vai, pula. Pula e volta, vem. Pula e volta, vai. Pula e volta. Vamos, filho, pula. Pula e volta, vem. Vamos, 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 time, vamos. Vem, eu e você, hein. Bora, bora, bora. Vamos, Zézinho. Aê, respira. Vamos, filho, tem que pular, parece que é preguiçoso. 30 segundos pra você respirar, beleza? Vai, senta aí. Senta, isso. Vamos assistir a aula agora. 30 segundos, respira. Vamos respirar. 30 segundos. Meu Deus do céu. E agora a gente vai fazer, ó, o soquinho abrindo e fechando, ok? Se não puder pular, ó, só gira aqui, ó, dessa forma. Se der pra você pular, ó, soca, beleza? Partiu, vambora. Socorro, vem. Abre e fecha. Vamos, vamos, Zé. Ô, meu filho, modos. Modos. Abre e fecha. Vamos, vamos, vamos. Abre e fecha. Cansou. Abre e fecha. Vamos. Não para. São 30 segundos só. Soca lá na frente, vem. Vem, 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 vem. Calma, tá acabando, vai. Meu Deus. Aê, respira. 30 segundinhos pra você respirar. E é o penúltimo, hein, tá acabando. Nossa, mãe do céu. A gente vai apoiar no chão aqui e agora vai correr, hein? Beleza? Apoia a mão no chão e vamos, ó, correr aqui embaixo. Vamos fazer de frente. Prepara. Apoiou aqui os braços. E correu, vai. Corre. Puxa o seu joelho aqui, ó, na direção do seu peito. Se não conseguir correr, só puxa a perna, ó. E alterna, tá vendo? Aí respira um pouquinho, descansar. Sai de novo. Ok? E se der, ó, acelera. Vem. Vamos, Zé. Zé, vamos vir. Vamos correr. Vem aqui, ó. Acelera. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora, bora. Aê. Respira. Para o último, hein. Meu Deus do céu. Ai, Zézinho. A gente vai abrir e fechar no agachamento. Então eu quero que você salte abrindo e salte fechando. Abrindo e fechando. Se não puder pular, você vai abrir, agachar, fechar e agachar. Ok? Vambora. Prepara aí, respira. Solta o ar todo pela boca e sempre puxa pelo nariz, hein. Para não ficar com aquela dorzinha chata aqui. Preparou? Partiu, vambora. Abre e fecha. Vem. Bora, galera. É a última, hein. Para fechar, vem. Nossa. Vamos, deixa queimar, deixa queimar. Vamos, agacha. Vamos, 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 time. Tá acabando, hein. Né, Zézinho? Tá acabando, filho. Tá acabando. Vamos. Aê, respira. Passou. Nossa, vem cá, filho. Vem cá, Nini. Vem, Zé. Ai, não seja um Zé. Vem, filho. Vem. Vem, Nini. Isso. Treinão de hoje com participação. Senta aí, filho. Senta. Senta. Isso. Com participação especial do Zé para vocês. Ele deu um treinão. Mentira, ele só ficou deitado. Não seja um Zé na vida. Né, meu amor? Então é isso. Gratidão demais pela sua presença. Não esquece de deixar o seu like, galera. Quem precisa de uma energia extra para treinar, cara. Eu vou deixar o link da Growth aqui embaixo com o pré-treino. Ele não acelera o coração. Ele não dá aquela tremedeira que ele tá cardíaco. Nada disso. Tá? Ele é ótimo. E ele te dá um gás absurdo para você treinar. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo com o cupom de desconto para você já adquirir aí o tanto faz o Insanity quanto o Raise. Tá? Eu uso mais o Raise. Mas os dois são ótimos. Beleza? Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês. Um beijo. Não esquece do like. E até a próxima. E até a próxima.